Maranata Uma palavra que faz parte da história dos jovens adventistas há gerações. Um lembrete constante do nosso papel no movimento profético, da nossa identidade e da nossa missão de amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Estamos em uma espera ativa, por isso, em 2024, continuaremos servindo à Igreja e ao nosso semelhante através dos projetos do Ministério Jovem, aguardando a volta de Jesus em modo ON. Ao longo da história adventista, os jovens abraçaram Maranata como um lema, e em 2024, este será também o nosso tema, para seguirmos proclamando e vivendo a mensagem. Maranata, o Senhor logo vem! Maranata, o Senhor logo vem!